Item 32, processo 7028-36, 1978, dígito 86. Pedido de prorrogação do prazo da concessão da usina hidrelétrica Cachoeira dos Macacos, explorada no regime de alta produção de energia, localizada nos municípios de Perdiz e Sacramento, no estado de Minas Gerais. Diretor-lator, doutor Julião Coelho. Senhor, aqui é um caso idêntico ao que foi relatado pelo diretor André Pepitone. Também houve um pedido de prorrogação feito sob a luz do regime anterior e com a supervinente edição da medida provisória 579 convertida na lei 12.783, perde objeto o pedido formulado à luz do regime anterior e há necessidade de a SCG instruir um processo específico à luz do novo regime, dado que se cuida de uma usina explorada em regime de alta produção, em regime para o qual ainda não há previsão do valor que vai, ou dos parâmetros para definição do valor a ser pago a título de uso de bem público. Com esse esclarecimento, eu passo para o voto, no sentido de declarar a perda de objeto do pedido de prorrogação da concessão da UHA Cachoeira dos Macacos, formulado à luz do regime jurídico anterior, e determinar que a SCG instrua o processo à luz do novo regime. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por declarar a perda de objeto do pedido de prorrogação do prazo da concessão da UHA Cachoeira dos Macacos, formulada à luz do regime jurídico anterior, e determinar que a SCG instrua o processo à luz do novo regime. Próximo item.